É isso aí galera, Diários de Danilo Brou, estamos aqui com a história, a história da música clássica no Brasil. Maestro se apresenta para o diário. O nome do senhor? João Carlos Martins. Ah, não precisa falar mais nada. Primeiro, Maestro, é um orgulho estar do lado do senhor, porque a gente sabe que a música clássica deve muito ao senhor aqui no Brasil. E a gente vê cada dia, até o filme, eu fiquei na expectativa para ver o filme. O senhor já viu alguma coisa do filme? Já, já, eu acho que o público que vai jogar. É. Eu te referi. É, e para o senhor estar fazendo essa história acontecer no Brasil, como que é para o Maestro? É, eu sempre digo que a pessoa acorda e acorda atrás dos seus sonhos. Quando a pessoa menos espera, o sonho ocorre atrás dela. Eu, como pianista, consegui deixar a obra completa de O.R. Sebastian Bach gravada, toda a obra dele para teclado. Como maestro, já foram mais de 1.500 concertos. Depois que eu perdi as funções das minhas tuas mãos para tocar profissionalmente. E agora, a gente tem um projeto de inclusão social, mas agora é um projeto que eu chamo de um legado que eu gostaria de deixar. O que é a formação de orquestras em cidades não muito grandes, com menos de 100 mil habitantes, com 30 mil, com 50 mil. Umas cidades que vão ter, nas suas orquestras, uma espécie de cartão de visita da própria cidade. Pela procura da excelência musical. O contato que eu tive hoje aqui com os maestros me empolgou profundamente. E eu tenho certeza que nós vamos correr atrás dos nossos sonhos. E os sonhos são corretos. Maestro, é uma honra estar com o senhor aqui. Hoje à noite eu vou lá assistir a apresentação. Tem um povo de Biona que está empolgado para ver. Porque é histórico isso aí para a gente, para o Ibionese. O senhor conhecia a Biona? Ah, eu gosto de Biona. Ah, é? É o meu poço. Tem casa aqui em Biona. Ah, então o senhor veio descansar aqui? Desde quando eu dou um curio aqui. Que bom, é? Porém, durante muitos anos, na Granja Viana, aqui na nossa. Que é perdinho aqui, tá? É, que é perdinho. É, muito obrigado o senhor falar com o diário. Tem um pessoal ainda que vai falar com o senhor. E à noite a gente vai estar lá para mostrar essa história que, para a gente, é um orgulho o senhor estar aqui, tá bom? Como diz o americano, see you tonight. É isso aí. É a cerveja de noite. Galera, Diários do Bruno. Tchau, tchau.